Você vai fazer o concurso de PEI ou de PEF da SMRJ? Se a sua resposta for sim, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como gabaritar a prova de matemática desses concursos. Eu sou o professor Renato Oliveira, um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP, o método que mais aprovou alunas nas últimas provas de PEI e PEF. Então, vamos lá começar. Mas olha só, antes, baixe o material da aula aqui para você acompanhar, fazer suas anotações e vir comigo, porque é assim que se estuda, não é não, professor? Então, vamos lá, meus amores. Vou deixar aqui com vocês como gabaritar a prova de matemática. Vou te mostrar o método que é capaz de fazer isso. E, sinceramente, a maneira mais eficaz é usando a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? Você deve estar pensando, mas Renato, o que é a tríade do método MPP? Família, são três técnicas simples, são três técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueie em matemática. Isso mesmo. Ah, isso é capaz? É sim. Você vai ver o caso da Amanda, aluna do nosso curso. Fica aqui comigo do Jajato, vai ver. Tá? E, ó, tenho que te mostrar o que é a tríade do método MPP. Por quê? Quando nós chegarmos aqui nas questões dessa aula, eu vou usar exatamente isso. O que é a tríade? São três técnicas simples, galera, que você vai usar e vai interpretar. Deixa eu sair daqui. A primeira técnica do nosso método é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar. Quantas vezes você foi fazer o concurso de PEI, de PEF, que seja, ou até mesmo de PAEI, e olhou para a questão e não sabia nem por onde começar. Por quê? Porque você não sabia interpretar. Você estava na aula, entendia tudo, mas quando sai de lá, parece que pum, apagaram. Igual o MIB, deletaram da tua mente. Mas aqui não. Tendo esse método, você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você interpreta a questão, você tem no mínimo 50% dela na sua mão. Tá bom, Renato, aprendi a interpretar, mas como eu vou resolver? Aí entra a segunda técnica. A segunda técnica é a técnica R. É onde você aprende a resolver a questão. O que que é R? Estudar, revisar e exercitar. Tá bom? Você aprende a maneira correta de estudar e aprende qual técnica do método aplicar para conseguir acertar a questão. Beleza. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver. Agora, como é que eu vou saber na hora da prova quem é quem? Eu fico muito perdida. Para isso, existe a terceira técnica, que é a técnica 20-80. Aqui, você aprende na prática. Aqui a gente vai para a prática. O que que é a técnica 20-80? 20% do nosso tempo é na teoria do nosso método e 80% do nosso método é no exercício. Com isso, você aprende a interpretar, resolver, ter a prática, assim, destrava a matemática, que é um karma para você, né? E conquista a sua aprovação. Eu sei que a banca agora é a FGV, e é exatamente por isso que a gente vai aplicar e aprender com o método MPP. Todo mundo tá louca, louquinho aí, mas vamos lá. Porque você tendo método, você consegue. Olha essa questão aqui. Vamos ser iniciado. Até hoje, você olha para ela e fala, meu Deus, os irmãos Gabriel, Rafael e Emanuel, você lê assim, né? Emanuel, receberão a gerança do pai deles a quantia de 684 mil. Entretanto, o testamento determina que essa quantia deverá ser dividida em partes proporcionais ao número de filhos de cada um. Sabe-se que Gabriel tem três filhos, Rafael quatro, Emanuel tem dois. O valor que Emanuel receberá é, meu Deus, eu não sei para que isso, matemática não é de Deus. Esse é o seu pensamento até esse momento. Agora, vamos botar em prática o método MPP. A gente sempre, a partir de agora, vai começar usando o que nós chamamos de método dos 50. E o que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar o que é importante. Os irmãos Gabriel, Rafael e Emanuel receberam de herança do pai deles a quantia de 684 mil. Sublinhar aí. Entretanto, o testamento determina que essa quantia deverá ser dividida em partes proporcionais ao número de filhos de cada um. Sabe-se que Gabriel tem três filhos, Rafael tem quatro, Emanuel tem dois. O valor que Emanuel receberá é, ai meu Deus, o problema é de que? Esse método dos 50 não funcionar. Calma. A gente vem aqui sublinha. Agora a gente volta. A gente volta. 684 mil total. Dividida em partes proporcionais. Opa, esse problema está falando de divisão proporcional. FGV adora esses problemas e faz parte do último edital de PIPF, divisão proporcional. Beleza, interpretei. Tá bom, Renato, interpretei. Mas agora, como é que eu vou fazer para resolver? Aí entra a técnica R. É exatamente o que nós ensinamos no grupo dos 5% para os nossos alunos do curso de PIPF completo de matemática. O que a gente ensina para a galera? A gente fala aqui, falou em divisão proporcional, você coloca o K. Divisão proporcional, coloca o K. Como assim? Olha para cá. O K a partir de agora vai ser o amor da sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Vem comigo. Qual é o total, galera? Qual é o total? 684 mil. Tá? No testamento vai ser dividido em partes proporcionais ao número de filhos. Gabriel tem 3 filhos. Então é 3K. Coloca o K no número, tá? Já vou te falar o que é o K. Rafael, 4K. E Manuel, 2K. Show? Aí ele pede o valor que o Manuel vai receber. A gente já marca aqui. O que é importante, no final tu fica perdido aí, sem saber. Aqui tu tá com uma organização. Show? E aí a técnica 2080 já me dá essas maldades. Agora vamos lá. O que é o K, galera? O K é o amor da tua vida a partir de agora. Mas o nome dele, se você for procurar nos livros, vai ser constante de proporcionalidade. Resumindo, o K é o K, né? Que você multiplica o 3, o 4 e o 2 para quando somado a 684 mil. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Anota aí. O todo. Deixa eu sair daqui. O total sempre é a soma de geral. Então aqui no total, você vai somar os caras. Você vai somar o 3K com o 4K com o 2K. Isso vai dar 684 mil. Sério, Renato? Que é só isso? É. 3 mais 4, 7 mais 2, 9. Então vai ficar 9K igual a 684 mil. 9 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então, 684 mil divididos por 9. Quanto dá 684 mil dividido por 9? Aí é a divisão. 684 mil divididos por 9 dá 76 mil. Pronto. O valor do K é 76 mil. Acabou. Esse é o valor do K, 76 mil. Show? Renato, eu sempre empaco na divisão. Exatamente por isso que no nosso curso para PIPF de matemática completo, a gente dá um módulo, um curso de matemática básica antes de começar a matemática de PIPF. Porque a gente sabe que você vai entender o que tem que ser feito, porque você vai seguir o método. Mas se você não souber dividir, não adianta nada, né? A gente faz isso. Agora vamos lá. Ele quer o Manuel. O Manuel, pessoal, ele é 2K. Ou seja, ele é duas vezes o valor do K. Qual o valor do K? 76 mil. Então é duas vezes 76 mil. Quanto dá? Duas vezes 76 mil. Dá 152 mil. Show de bola? Tá aí a resposta. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Marca o V da vitória. Viu? Como é importante. Viu? Que tem o primeiro, tendo um método, tu consegue desenvolver. Segundo. Como é importante separar o que a questão quer? Olha a letra A. O inimigo aí. O inimigo é o cara da banca. Doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Ele já ia mandar você marcar, né? Mas aqui não. A gente separa. Vamos fazer outra. Mesma técnica. Método 250. O que diz o método 250 para a gente? Sublinhar para interpretar. Deixa eu sair daqui que aí não corre o risco de eu ficar na frente. Bora lá. Vou fazer aqui minha divisória. Uma delegacia possui 12 carros para as patrulhas diárias e a garagem tem combustível suficiente para todos por 42 dias. Entretanto, soube-se que dois carros estão com problemas mecânicos e não serão utilizados durante dois meses. O combustível que a garagem possui poderá abastecer todos os carros restantes por no máximo... Opa! O problema é de quê, Renato? Ai, meu Deus. Não identifiquei. Cara, o problema é de regra de três. Como é que eu sei que o problema é de regra de três? Separa. Olha, 12 carros. Tá? É... O garagem tem combustível suficiente para eles por 42 dias. Dois carros estão com problemas e não serão utilizados. Então, eu tinha 12. Tiro dois, eu passo a ter 10 carros. Ai, eles vão levar... X dias. 10 carros vão levar... X dias. Beleza? Pronto. Regra de três simples. Regra de três é assim. Tá? Até porque, seguindo o último edital, só cai regra de três simples. Tá? Regra de três simples. Interpretei. A técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz? A técnica R me diz para usar... Sabe o quê? O que a técnica R me diz? Usar o quê? Os sinais, né? A gente fala que são os sinais. Beleza? Então, vamos lá. Como assim os sinais? Vem comigo, ó. 12 carros... Você vai analisar. 12 carros levam 42 dias. Tá? Você sempre começa onde só tem número. 12 carros, 42 dias. Se eu tiver menos carros... Ó, 10 carros diminui, ó. Se eu tiver menos carros, o mesmo combustível vai dar para mais dias, né? Correto? Menos carros, isso dá para mais dias. Opa! Sinais diferentes, a gente multiplica reto. Sempre assim. Sinais iguais... Anota aí. Sinais iguais, multiplica cruzado. Sinais diferentes, multiplica reto. Acabou. Aí vai ficar como essa brincadeira? Eu vou trazer para cá. 10 vezes x, 10x, igual a 12 vezes 42, né? Então, vai ficar 10x igual a 504, que é quanto dá essa conta. 10 está multiplicando, vai para lá dividindo, ó. 504 divididos por 10. Então, x é 50,4 dias. Então, isso vai dar para 50,4 dias. Show de bola? E aí? Ele perguntou aqui, ó, no máximo. Cara, 50,4 dias é no máximo o quê, galera? No máximo 50 dias. Porque o dia 51 não vai rodar, né? Tem que ser para tudo. Então, no máximo, vai só a parte inteira. 50 dias. Beleza? No máximo 50 dias. Marca o V da vitória, letra D de dado, no máximo 50 dias. Show? 50,4 não é exato. Então, fica no máximo 50 dias. Maravilha, né? Legal essa. Opa, calma aí. Vamos para a próxima. Ó, método 250. Vamos lá. Simbora. Um encontro de família foi organizado por cinco casais. Maravilha. Cada um desses casais teve quatro filhos. Todos casados, ó, todos casados. E com três filhos cada um. Eita! Todas as pessoas citadas compareceram ao encontro. O número de pessoas nesse encontro de família é, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ó, isso daqui é uma questão de multiplicação. Por que eu sei que é uma questão de multiplicação? Porque quando eu venho aqui, ó, um encontro de família foi organizado por cinco casais. Ele quer lá embaixo o número de pessoas. Se eu tenho cinco casais, quantas pessoas eu tenho? Cinco vezes dois, dez. Então, é uma multiplicação. Técnica R. O que que ela me diz? O que que ela diz lá pros nossos alunos, no grupo de 5% no curso de PIPF? Multiplica. Literalmente, multiplica e vai achando. Tá? Vamos lá. Só que essa questão a gente tem que fazer devagar. Vamos devagar. Vem comigo, ó. Aqui pra não pirar o cabeção. Primeiro você tem os casais. Lembrando, eu quero o número de pessoas. Casais. Ó, um encontro de família foi organizado por cinco casais. Cara, se eu tenho cinco casais, quantas pessoas eu tenho? Cinco vezes dois, dez pessoas. Aqui nos casais eu tenho dez pessoas, correto? Por quê? Casal, marido, mulher, ou mulher, casal, no geral, tá? Enfim. Cada um desses casais teve quatro filhos. Ó, quantos filhos eu tenho? Filhos. Cada casal teve quatro filhos. Então, eu tenho cinco casais, vezes quatro filhos de cada um. Eu tenho vinte filhos. Correto? Aí ele diz, todos casados. Cara, pensa comigo. Eu tenho que achar as pessoas. Na parte dos casais, eu já fiz as pessoas, das pessoas. Agora, na parte dos filhos. Quantas pessoas eu vou ter, galera? Tem que achar as pessoas ali dos filhos. Eu tenho vinte filhos, só que todo mundo é casado. Todo mundo tem um cônjuge. Cônjuge, né? É isso que eu falo. Então, eu tenho um parceiro. Vinte vezes dois. Aqui nos filhos, eu tenho quarenta pessoas. Show de bola, quarenta pessoas. Por quê? Tem que dobrar. E com três filhos cada um. Então, se eu tenho vinte filhos, os filhos dos filhos, vamos dizer assim, né? Os filhos dos filhos. Os netos, né? Dos filhos. Tem que achar, lembra que tem que achar a pessoa. Os filhos dos filhos, ó. Quantos filhos eu tenho aqui? Quantos filhos eu tenho? Vinte. Cada filho tem três filhos. Ou seja, vai ser vinte vezes três. São sessenta pessoas, né? Aqui. Já vai pessoa. Por quê? São vinte filhos que eles tiveram. E cada um teve três filhos. Então, quantas pessoas tem ali? Dos filhos dos filhos. Sessenta pessoas. E acabou. Ele quer o número de pessoas, né? Nesse encontro. Então, o número de pessoas. O importante foi isso. Você focar no número de pessoas. O número de pessoas é só você somar. Dez ali dos casais. Quarenta dos filhos. E sessenta dos filhos dos filhos. Que são os netos, no caso, né? Cento e dez pessoas. Acabou. Simples assim, mas te enrola. Tem que separar. Cento e dez qual o gabarito? Letra E. Vem comigo aqui de novo que fica no errado, né? Lembra. Ele deu quantos casais tem, quantos filhos tem, todos são casados e deu quantos filhos cada filho tem, não é isso? Então, eu tenho que achar as pessoas, porque ele quer, na real, o número de pessoas na parada. Casais são cinco. Então, são quantas pessoas aqui? Dez pessoas. Cinco vezes dois, dez. Casal, né, gente? Os filhos desses casais são, cada um desses casais tem quatro filhos. Então, eu tenho cinco vezes quatro, vinte filhos. Mas aí não são vinte pessoas. Por quê? Porque ele diz que todos são casados. Então, quantas pessoas eu vou ter? Vinte vezes dois, quarenta. Tem que dobrar. Agora, os filhos dos filhos. Cara, eu tenho vinte filhos. E cada um tem três filhos. Então, quantas pessoas eu tenho nos filhos dos filhos? Vinte vezes três, sessenta. O número de pessoas é cento e dez. Viu como? Organização e método, tu consegue chegar lá? E foi exatamente esse método que a Amanda usou para passar. Olha ela aí, assinando a sua posse no concurso de PF. Matemática sempre foi um grande desafio para mim. Eu acertava sempre umas quatro ou cinco questões. E dessa vez, depois de comprar o curso do MPP, eu acertei treze de quinze que tinham na prova. Muito obrigado, porque acertar nas questões foi um diferencial na minha prova. Exatamente. Se você vai fazer o concurso de PF, matemática são quinze questões. Se tu não for bem, tu não vai passar. Se tu vai fazer o concurso de PF, são dez questões. Seguindo os últimos editais, você não vai passar. Então, você precisa. E a gente pode te ajudar. Se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo que a Amanda usou, para sair de quatro, cinco questões para treze de quinze, e foi aprovada, assinou a posse, vem para o nosso curso que te prepara para a P&PF. Você vai ter um curso de matemática básica, como eu falei para vocês, porque você precisa aprender a dividir. A gente te ensina, literalmente. Depois disso, você vai ter o curso de matemática para a P&PF completo. Se tiver alguma dúvida, suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. E aí entram os bônus. Você vai ter um bônus 1, um curso de exercício com a professora maravilhosa, Débora Kelmer. Não estou falando isso porque é minha esposa, mas ela é maravilhosa. Quem é aluno aí já sabe, aqui do Rio de Janeiro, que vai fazer P&PF, conhece a gente. Já aprovamos demais no curso RC concursos e no matemática para passar também. Doze simulados de matemática, seis simulados de português, apostilas com 360. 360 questões comentárias de matemática, cinco simulados interativos de matemática. Mas Renato, isso daí você está resolvendo as últimas provas, a correção das últimas provas de P&PF. Mas mudou a banca. Você vai ter um curso de exercício da FGV e você vai ter mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso, pagando seis meses. Ou seja, você vai ter um ano de acesso e só vai pagar seis meses. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se você for comprar tudo que tem aqui separadamente, tem coisa que nem está à venda no nosso site, porque a gente prefere prestigiar e dar esse curso bem completo aqui para você, somando isso tudo, teu investimento seria de R$1.554,50. Meu Deus, mas hoje, cara, calma. A gente está te dando descontão. De R$1.554,50 por apenas R$12,26,58. Menos de R$1,00 por dia para você ter o mesmo resultado que a Amanda e mandar a foto para a gente assinando a posse. Tá? Faz uma coisa. Envie a mensagem. Se tiver qualquer dúvida, envia a mensagem para o Júnior. 970-29-9443. Fala com o Júnior no WhatsApp. Manda a mensagem. Quero, pay e path. Tá? Manda essa mensagem para o Júnior, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Agora, se você já quer comprar, o link está aqui embaixo. Clica e vem para o grupo dos 5% para ter o mesmo resultado que a Amanda. Tá? Eu estou te aguardando. Beleza? Se você pagar à vista, tem mais desconto. R$257,00 à vista. Beleza? Show? Ah, Renato, tem os custos mais baratos. Sim. Mas só aqui tu vai ter o método do MPP e poder mandar a foto para a gente. Assim como a Amanda mandou, assinando a posse, conquistando a tua estabilidade financeira. Lembra? Teu primeiro salário é de quase R$6.000. Se não me engano, já passa, Gil. Se não chega lá, é quase R$6.000. Tá? E assim. R$257,00. Olha, é melhor do que poupança isso. Muito melhor do que poupança, né? Então, esse é o investimento. Lembra? Você é professor e você sabe. Quanto você estudou, quanto você investiu para poder ter uma vida melhor. Chegou a hora de ter a sua tranquilidade, a sua estabilidade financeira. Não ficar dependendo se a sobrinha da diretora, da coordenadora virou pedagoga. Chegou a hora de você fazer a sua estabilidade. Tamo junto e eu vou te ajudar nisso, tá? E uma mensagenzinha, ó. Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Isso mesmo. Você tem que lutar com você mesmo. Esquece os outros. Faça a sua parte que o resultado vem. Valeu? Tamo junto, família. Foi um prazer. Fica ligado. Toda semana tem aula aqui para você ir evoluindo com a gente. E vem para o grupo dos 5% para ter o nosso suporte. A gente pega na tua mão e só solta quando estiver assinando a posse. Tamo junto. Para cima deles. Sem deixar o inimigo agir. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.